Meu Deus do céu, olha isso gente Estão estreando tudo aqui, está acabando, olha Misericórdia do Deus, olha Meu Deus do céu Olha isso Olha as armas Olha, não dá para ver nada Olha ali, olha ali Olha Olha Meu Deus do céu Acabou com tudo Misericórdia Olha, rapaz do céu Acabou com tudo, quebrou tudo minhas mesas Meu Deus do céu Senhor amado Olha lá Acabou a árvore ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu